Eu bebo uma cervejinha Se estou de tanque cheio, fico em que sou valente Tudo isso é o efeito da gostosa água dente No mundo está de ânimo, me falta um equilíbrio Culpada de tudo isso é a tal cobra de mim No mundo está de ânimo, me falta um equilíbrio Culpada de tudo isso é a tal cobra de vidro Na cobra de vidro agir, eu conheço a solução Procuro logo o cantinho e deito ali no chão Ao amanhecer o dia, seu remédio é beber Bebo uma, bebo outra pra essa carreira ter No mundo está de ânimo, me falta um equilíbrio Culpada de tudo isso é a tal cobra de vidro No mundo está de ânimo, me falta um equilíbrio Culpada de tudo isso é a tal cobra de vidro A cobra de vidro agir, eu conheço a solução Procuro logo o cantinho, me falta um equilíbrio Procuro logo o cantinho e deito ali no chão No mundo está de ânimo, me falta um equilíbrio Culpada de tudo isso é a tal cobra de vidro E aí E aí E aí E aí E aí Gonçalves e Simval, mais uma vez aqui no Sertã em Festa Como é que está meu amigo? Beleza, melhor agora ainda Você é o Gonçalves ou Simval? Eu sou o Gonçalves Gonçalves, como é que está Simval, tudo bem? Ih rapaz, bom demais Esse óculos aí também Dá mais com essa cobra de vidro hein Essa cobra de vidro aí é o copo que o cara toma cachaça? Realmente, essa cobra de vidro tem pegado muita gente E eu acho que ainda vai pegar muito ainda Até eu, ela já pegou Se ela não pegar, vai pegar Se não pegou, ainda vai pegar Vamos passar o telefone de contato de vocês Para nós vender os shows 034-991-11-7713 Beleza pura Você pode mandar um abraço para quem vocês quiserem Mandar algum recado, fica à vontade Eu quero mandar um abraço a todos os dialistas Que têm tocado nossas músicas aí O Carlos Alberto O Danilo Leão O Osmar Silva E todos os dialistas que têm tocado nossas músicas Um abração para todo mundo O Elson Borg Um dos maiores divulgadores da dupla Gonçalves e Simval O Kigan Berand O compadre Maguila também divulga muito a vocês no site dele Realmente Ô Maguila, um abraço para você Compadre Edu Guerreiro Vamos cantar mais um modão? Bora lá Deixa cair mais uma com eles Beijos Beijos